Fala galera! Olha essa brincadeira de deslocamento de tempo, tá? A primeira é o deslocamento de meio tempo no groove. Vou fazer com clique pra vocês verem. Olha a ideia, olha só. Vou tocar o compasso normal na cabeça do clique e depois vou deslocar, olha só. Um, dois, três, quatro, vamos lá! Um, dois, três, quatro! Voltei, né? Legal! Vou deslocar de novo. Um, dois, três, quatro! Legal, galera! Uma brincadeira tranquila, desloca. Toca na cabeça do tempo, desloca e colcheia. Um abraço!